E aí, você bateu tórax, está com dor para respirar, principalmente na parte que você bateu, deitar desse lado, então nem pensar, se mexer, movimentar, deve doer muito, né? Se você bateu, caiu e acha ou já sabe que está com uma fratura de costela, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final. Bem-vindo ao canal de Ortopedia e Dramatologia voltado para pacientes. O meu nome é Marcelo D'Amato, eu sou médico ortopedista e hoje eu vou te dar algumas dicas sobre fraturas de costela. Mas você sabia que quem trata a fratura de costela não é o ortopedista? Apesar de ser uma fratura, ser um osso, quem trata esse tipo de lesão normalmente é o cirurgião torácico ou o cirurgião geral. E hoje eu vou te explicar por que isso acontece, vou te explicar também o que é uma costela, qual é o problema e as complicações que podem acontecer se você quebrar uma costela, então você tem que ficar atento com algumas coisas. A quarta coisa que eu vou te falar é o que você pode sentir se quebrou uma costela. E a quinta e última coisa é quais são os tipos de fraturas de costela. Se você também quiser saber mais sobre como é feito o diagnóstico da fratura de costela e como é feito o tratamento, será que precisa de cirurgia, quando opera e quando não opera, fica comigo até o final, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações que eu fiz outro vídeo especificamente falando sobre o diagnóstico e o tratamento das fraturas de costela. Antigamente, até 20 anos atrás, né, antigamente, se tratava a fratura de costela somente com remédio expurador, mas hoje existem algumas outras técnicas de tratamento, desde infiltrações até cirurgia. Então a gente vai te falar quando tem que operar, quando não tem, no outro vídeo. Então nesse a gente vai começar com a pergunta, o que é uma costela? Você sabe o que? Eu sei que você já costuma comer carne, né, então você já come uma costela de boia, uma costela de porco. E a nossa costela, como que ela é, quanta ação, como que ela funciona? Então, eu vou te explicar tudo isso. Então eu vou te mostrar uma figura aqui. E você sabia que o nosso corpo tem 12 costelas de cada lado? Sim, 12 costelas. Então ao todo são 24 costelas que a gente tem. Todas essas costelas, elas se juntam para formar a caixa torácica, tá? Então elas se articulam na parte de trás, ali posteriormente, com a parte da coluna torácica, né, com as vértebras torácicas, e a parte anterior com o osso do externo, tá? As duas últimas costelas, a gente chama de costelas flutuantes, porque normalmente elas não se articulam com o externo. As outras têm essa articulação, que você está vendo na figura, que vão até o externo, e isso forma o gradil costal, ou o tórax, né? E dentro do tórax, a gente já sabe que tem os pulmões, né, do lado direito, o pulmão direito, do lado esquerdo, o pulmão esquerdo, os broncos, né, tem também a traqueia, né, que leva o ar para os pulmões, o esôfago, que leva o alimento lá para o estômago, né, que fica já na parte abdominal, na parte da barriga, e também, não menos importante, o nosso coração também fica aqui dentro. Então a caixa torácica, ela protege, ela é tipo uma armadura, né, óssea, de osso, que protege todos esses órgãos tão importantes. E aí quem trata esses órgãos, normalmente, ela surge ao torácico, surge ao geral, então por isso que o ortopedista acaba não tratando, ele se especializou mais no aparelho locomotor. Mas como é uma dúvida muito frequente, muito paciente vai no ortopedista para tratar esse tipo de lesão, hoje a gente vai conversar sobre esse problema de fratura na costela. E uma coisa muito interessante sobre a costela é que ela é um osso elástico, né, ela tem essa capacidade de se expandir o seu tamanho ali em até 20%. E uma característica importante da costela é que ela é capaz de dobrar qualquer outro osso no corpo humano. Sim, ela consegue fazer essa dobra pra quê? Pra quando você respira, quando você inspira, a expansão da caixa torácica, né, e aí você conseguir expandir o volume do seu tórax. Isso acontece com o conjunto, e o tórax ele é capaz de se expandir até 20% do tamanho. Então, isso é importante pra você poder respirar e inspirar também, soltar o ar também, porque quando ela volta ao seu conforme normal, ela ajuda a tirar o ar do pulmão. Lógico que não é o osso que faz isso, né, são os músculos respiratórios, como o diafragma, os músculos intercostais, os peitorais, os cerráteis, né, são vários músculos que fazem esse movimento pra você poder respirar, né. Todos atuam em conjunto. Bom, aí já é um tema pra um outro vídeo. E olhando a figura novamente aí da caixa torácica, né, do tórax como um todo, você pode ver que ele funciona como um anel, né. E aí é difícil você quebrar, por exemplo, só uma costela em específico. Normalmente quando você tem a fratura de costela, você quebra pelo menos duas, três, né. Pode até quebrar uma, mas é bem difícil quebrar só uma. Normalmente as lesões por forças compressivas, ou então por alguma batida que você teve no tórax. E aí você acaba batendo não somente em uma, mas em duas, três, e acaba quebrando mais de uma costela. Além disso, a parte mais comumente fraturada da costela e mais frágil é a parte lateral, né. A parte posterior tem a escápula pra proteger, tem os músculos, né, e também tem uma articulação bem rígida com as vértebras. A parte anterior já é o externo, tem a parte do tórax e normalmente você protege, né, na parte do trauma. Então acaba quebrando outra coisa não ser a costela, mas também pode acontecer. E é importante, se você quebrou a costela, saber que elas não são tão comuns, tá. E sempre que tiver uma fratura de costela, normalmente é causado por um trauma de alta energia. Então foi um acidente de carro, uma queda de altura, um acidente bem grave que pode ter outras lesões. E antes da gente continuar, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe quais são as costelas mais quebradas comumente? Eu vou te dar três opções, tá, de um conjunto das costelas e depois, mais tarde, eu te respondo. Então a primeira opção, letra A, são fraturas que acontecem da primeira à quarta costela. A opção B, são fraturas que acontecem da quinta à nona costela. E a opção C, as fraturas que acontecem da décima à décima segunda. E aí, qual que você acha que é mais comum? Antes de responder essa pergunta, eu vou te responder qual o problema em quebrar a costela. Como eu já te expliquei anteriormente nesse vídeo, as costelas formam o gradil costal, né, que é o nosso tórax e dentro dele tem os pulmões, né, coração também e alguns órgãos. Então o problema de você quebrar a costela é que normalmente você pode ter uma contusão do pulmão, que é quando o pulmão ele é ferido, né. Além disso, você pode ter um sangramento ali e esse sangramento vai pra parte do pulmão e impede com que ele se expanda, que é o que a gente chama de hemotórax, que é quando tem sangue dentro do tórax, tá. Não necessariamente dentro do pulmão, mas entre o pulmão e a caixa torácica. E também pode vir ar dentro do pulmão. Você fura o pulmão da pessoa, a pessoa respira e o ar também fica nesse espaço entre o pulmão e a caixa torácica. Isso é o que se chama de pneumotórax, tá. Normalmente é uma emergência médica, deve ser tratada adequadamente e pode até matar, tá. Além disso, a contusão pulmonar cria todo um processo inflamatório no pulmão que faz com que ele fique mais inchado, com edema. Isso diminui a troca de oxigênio, o seu pulmão fica com uma capacidade menor de trocar oxigênio e de respirar, né. Tudo isso é muito importante ser avaliado na emergência, porque fratura de costela não é brincadeira. Todas essas lesões que eu te falei, se elas forem pequenas, devem ser acompanhadas de perto por um médico, por uma equipe médica, tá. Porque elas podem vir a se expandir, a aumentar e aí sim pode ter o risco à vida. Ou então o paciente já pode chegar com esse problema e precisar de uma intervenção, de precisar fazer a drenagem do tórax, que aí a gente vai falar mais pra frente. Bom, resumindo então, se você teve uma fratura de costela, você também pode ter uma lesão nos pulmões, no coração, no mediastino, que aí você pode lesionar a carótida, né, as latérias. Ou então, você pode ter uma lesão no músculo do diafragma, que fica aqui. Além disso, também pode ter uma lesão hepática, né, que lesiona o seu fígado. Ou até uma lesão esplênica, que já fica no abdômen, mas eles ficam abaixo do diafragma. Então, às vezes, você pode ter esse trauma associado, não necessariamente devido à fratura de costela, mas a batida, na parte abdominal, também é importante ter isso em mente. As lesões no pulmão, a gente divide em contusão pulmonar, em laceração pulmonar, em pneumotórax, que é quando a gente tem ar entre o pulmão e a caixa torácica, e o hemotórax, que é quando a gente tem sangue. Ah, e um dado interessante. As fraturas que acontecem abaixo da oitava costela, lá do lado direito, podem ter uma lesão no fígado, que a gente chama de lesão hepática, em 19% a 56% dos pacientes. Enquanto isso, as fraturas que acontecem do lado esquerdo, como eu te falei, podem ter uma lesão esplênica, que é quando machuca o baço, em 22% a 28% dos pacientes. Então, a chance realmente é alta, e o seu médico tem que ficar muito atento com isso. Agora que você já sabe tudo isso, sabe qual é a maneira mais comum de você fraturar a costela e ter um trauma de vitórias? Em 79% são acidentes envolvendo veículos, que vão acontecer moto ou carro. As quedas de altura, principalmente acima de 2 metros, compõem 16% dos casos de fratura de vitórias. E outros 5% são traumas diretos, traumas de bicicleta, que às vezes caiu, bateu, ou então no trabalho caiu alguma peça em cima. Isso realmente pode acontecer, ou durante até a prática esportiva também é comum. Um trauma direto, uma joelhada, ou algum trauma decorrente do esporte. Vai depender da modalidade que você vai praticar. Bom, e o que você pode sentir se fraturou a costela? Se você fraturou a costela, lógico, você vai sentir dor. A dor é normal você sentir, tá? Essa dor, normalmente, você vai sentir quando você encostar, e principalmente quando você puxar o ar. Quando você inspirar, ela vai doer bastante, tá? Quando você soltar também ela vai doer. Pra deitar dói, se palpar também dói. Às vezes você pode ter o que a gente chama de sinal de cinto de segurança, pode ter um hematoma, ficar roxo no local, tá? Mas o que você tem que cuidar é a questão da falta de ar. Se começar a sentir falta de ar, sentir febre também, dificuldade pra respirar, não tá respirando mal, tá se sentindo mal, é importante que você procure o mais rápido possível uma emergência, tá? Um hospital pra estar sendo tratado, tá? Muitas vezes você fez uma contusão pulmonar, quebrou a costela, e aí essa contusão, como eu já te expliquei antes, fica, o seu pulmão, ele fica mais edemaciado, faz um processo inflamatório ali, e com isso você pode vir a ter dificuldade de tirar a secreção do pulmão. E aí vem fazer uma pneumonia social. Ou então, você pode ter tido um pneumotórax pequeno, ou um hemotórax pequeno, que ali foi liberado, foi dado alto pra você, e aí isso aumentou, e pode sim, inclusive, colocar sua vida em risco. Então, não brinca com isso, se você sente qualquer uma dessas coisas que eu te falei, procure uma emergência médica. Bom, esse vídeo ficou um pouco grande, né? E ainda tem os tipos de fraturas de costela. As fraturas de costela podem acontecer na parte anterior, lateral, pós-terolateral e posterior, o mais comum é na lateral, e elas podem ser isoladas, podem ser o que a gente chama de um tórax flutuante, um flail chest, em inglês, ou então se tornar um tórax instável. Fraturas isoladas acontecem em uma parte só da costela, podem envolver mais de uma costela, como eu já te falei, que é muito comum. Então, o flail chest, que é o tórax flutuante, digamos assim, a tradução, é quando acontece uma fratura em três ou mais costelas, e essa fratura é em duas partes. Então, ela quebra, por exemplo, na parte lateral e na parte anterior. E aí isso fica afastado, meio que flutuando esses fragmentos ósseos ali no tórax. E também existe o que a gente chama de tórax instável, porque quando a gente tem um flail chest, por exemplo, e aí esse fragmento, esses fragmentos, eles se dissociam totalmente do tórax. E aí o paciente já tem o que a gente chama de uma respiração paradoxal, que é quando ele inspira, em vez da caixa torácica fazer esse movimento, a parte fraturada vai para fora, e aí isso prejudica bastante a parte da respiração. Bom, tudo isso é importante você estar sabendo e orientado, porque vai influenciar no tratamento. Eu fiz um vídeo específico sobre o tratamento. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações, e ele vai aparecer no final desse vídeo. Ah, e eu já ia me esquecendo. E a pergunta que eu fiz no início? Quais são as costelas mais fraturadas nos nossos tórax? E aí, pensou, já sabe? Então, as costelas mais comumente fraturadas estão entre a quinta e a nona costela, tá? Esse segmento é o mais comumente fraturado. Bom, eu espero ter te ajudado com mais essa informação. Um abraço e até a próxima!